Olá, Tolkien Talkers! Sabem que dia será amanhã? Amanhã é o Dia do Óbito, dia 22 de Setembro e também o aniversário de Bilbo Baggins e de Frodo Baggins. Por isso, adivinhem que receita vos vou trazer? Legenda Adriana Zanotto Quando o Sr. Bilbo Baggins, do fundo do saco, anunciou que celebraria em breve o seu centésimo décimo primeiro aniversário, com uma festa de grande magnificência, falou-se muito e houve muita excitação em óbito. Aos 99 anos, Bilbo adotou Frodo como seu herdeiro e levou-o para o fundo do saco. Por coincidência, Bilbo e Frodo faziam anos no mesmo dia, 22 de Setembro. Passaram 12 anos. Bilbo ia completar 111 anos, número muito curioso e idade muito respeitável para um óbito. O próprio velho Tuco só chegar aos 130. E Frodo completaria 33 anos, também um número importante e o início da sua maioridade. Depois de todos os convidados terem sido recebidos, houve canções, danças, música, jogos e, claro, comes e bebes. Havia três refeições oficiais, almoço, merenda e jantar, ou ceia. Mas o almoço e a merenda distinguiram-se principalmente pelo facto de todos os convidados estarem sentados e a comer juntos. Ao passo que, no resto do tempo, só se viam magotes de pessoas a comer e a beber. Continuamente, desde o petisco das 11 da manhã até às 6 e meia da tarde, quando o fogo de atrisfício começou. Foi, de facto, um vestido muito agradável. Um banquete de veras absorvente, suculento, abundante, variado e prolongado. Olá, Tolkien Talkers! O meu nome é Inês Cardoso Anaclete e eu estou aqui para vos trazer mais um vídeo da nova planície do canal, o DT Chef, onde vos vou trazer vídeos de receitas. Se não sabem do que eu estou a falar, vejam os dois vídeos que vou deixar aí em baixo na descrição, onde faço a resenha deste livro aqui e onde tenho já a minha primeira receita. E não se esqueçam desde já de deixar um grande gosto neste vídeo e subscrevam-se ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para serem sempre notificados quando saírem um vídeo novo. Tal como disse anteriormente, amanhã celebra-se o Hobbit Day, dia 22 de setembro, onde se celebram também os aniversários de Google Baggins e de Frodo Baggins. Google Baggins nasceu na terceira era, dia 22 de setembro de 2890 e Frodo também na terceira era e também dia 22 de setembro, mas de 2.968, respectivamente, no calendário do Shire, 1.290 e 1.368. Este dia começou a ser celebrado oficialmente pela American Tolkien Society em 1978 e hoje em dia faz parte da Tolkien Week. Por isso, a receita que vos vou trazer hoje vai ser o bolo de anos de Google Baggins. Vamos passar agora então à nossa receita e vamos começar pelos ingredientes. Para o bolo vamos precisar 500 gramas de cenoura já cozida, 200 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, fermento, uma pitada de sal e 5 ovos. Mas estes ingredientes são apenas para um bolo com um andar. E se tentássemos recriar o bolo de anos de Google Baggins que aparece lá no filme e vamos poder mandar de panela. É muito fácil, a única coisa que vamos ter que fazer é repetir os ingredientes, mas com metade das quantidades. E para colocarmos os bolos, vamos precisar de duas formas, de ir ao forno e vamos cobrá-las já, previamente, com manteiga e papel vegetal. Se não tiver papel vegetal, podem fazê-lo com farinha. E vamos passar agora então à ação. Como primeiro passo, aquilo que vamos ter de fazer é esmigalhar as cenouras. E agora já temos aqui a nossa cenoura desfeita e o nosso próximo passo vai ser separar as gemas das claras dos nossos cinco ovos. Quando estiverem a separar as gemas das claras, façam-no primeiro numa tela diferente daquelas que vão utilizar para fazer o bolo, porque caso algum ovo esteja estragado, assim não vai entrar em contacto com os outros ovos. E agora já temos aqui as nossas claras e temos aqui as gemas neste grande recipiente. Vamos então agora bater as claras em castelo e para isso vamos adicionar uma pequena pitada de sal. Vamos lá! Já temos então aqui as nossas claras batidas em castelo e vamos deixá-los agora um pouco a repousar e vamos passar à agenda. E como primeiro passo vamos adicionar o açúcar e bater também. Já temos então agora aqui as gemas com o açúcar e vamos adicionar então as cenouras. E agora vamos adicionar a farinha. E não se esqueçam de adicionar também duas colheres de sobremesa de fermento. O que nos falta adicionar nesta mistura são mais claras. E vamos então envolver. Ao misturar as claras com o resto da massa faça-no com movimentos leves para não destruir por assim dizer as claras em castelo. Fazemos aqui a nossa mistura pronta e agora vamos colocá-la na forma. Já temos então aqui a nossa massa pronta e vamos colocá-la e vamos colocá-la no forno. Vamos então passar agora ao segundo andar do nosso bolo. Tal como disse anteriormente os ingredientes são os mesmos mas vamos utilizar o nosso quantidade. Ou seja 250 gramas de cenoura 125 gramas de açúcar 100 gramas de farinha 2 ovos 1 colher de fermento e também 1 pitada de sal para as claras. E tal como no outro bolo o processo é o mesmo. Vamos lá! Já sabem pessoal primeiro vamos desfazer as cenouras separar as gemas das claras dos 2 ovos agora vamos bater as claras em castelo com uma pitada de sal passamos agora as gemas e adicionamos o açúcar e batemos adicionamos a cenoura e batemos novamente agora adicionamos a farinha já sabem batemos e por fim adicionamos as claras e vamos envolver e mais uma vez vamos então adicionar a nossa mistura à forma mais pequena já temos então agora aqui a massa do segundo bolo pronta e então vamos também colocar este no forno enquanto os nossos bolos estão no forno vamos passar para a cobertura para fazer a cobertura precisamos 2 ovos 200 gramas de açúcar em pó 4 colheres de sopa de água uma pitada de sal e limão e aquilo que temos de fazer é bater as claras dos ovos em castelo e mais tarde adicionar o açúcar à água e pôr umas gotinhas de limão vamos a isso o açúcar o açúcar E agora já temos aqui a nossa cobertura pronta. É só esperar que os bolos acabem de cozer e não se esqueçam de que quando os tirarem do forno, esperem um pouco até elas arrefecerem, porque se puserem a cobertura nos bolos muito quente, ela vai derreter e ficar demasiado líquida. Já temos aqui então os nossos bolos, já sairão a uns minutos do forno para arrefecerem. Vamos então desenformá-los. E então já temos aqui o nosso bolo com dois andares. E agora vamos passar à parte mais divertida, que é decorar. Temos aqui morangos, flores e 111 velas. Por isso, vamos lá decorar o bolo. Música E aqui está, pessoal, então, o nosso bolo. Eu tentei decorá-lo mais ou menos como aparece no filme, com flores e morangos e com as velas. E agora vamos à parte que mais nos aprave. Comer. E é isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado e que se inspirem e que recriem esta receita. E se o fizerem, não se esqueçam de deixar a hashtag TTChefe e partilhem connosco. Não se esqueçam também de deixar um grande gosto neste vídeo e comentem se gostaram, subscrevam o canal. E sigam também as nossas redes sociais e juntem-se a nós no grupo de exposição, o Dragão Verde. E se quiserem ajudar o canal, têm duas formas de o fazer. Pessoal e no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, utilizem o link do TTChefe. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas, ajudar o canal com uma certa quantia monetária sem qualquer compromisso. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Tenham um feliz dia do Hobbit, um feliz aniversário ao Bilbo e ao Frodo. E nós ficamos por aqui. Vemos no próximo vídeo. Um bom apetite e um grande beijinho. Um bom apetite e um grande beijinho. Sigam também as páginas parceiras do canal Gandalf, o terror das novinha Nerd Big Feelings Nerd On Outer O Hobbit e o Senhor dos Anéis E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel E a Sociedade do Anéis Tchau, tchau.